Seguinte pessoal, todo vídeo de hoje até dia 10 vai ter o sorteio de uma linda USP dessa aqui que custa 10 reais. Pra participar é só você deixar um comentário aí no vídeo, pode comentar qualquer coisa aí, por que você quer ganhar, por que você merece ganhar uma USP dessa. Lembrando, vai sair de 2, 3 a 4 vídeos por dia, cada vídeo tem sorteio de uma USP dessa, e você pode ganhar, tipo, quantas vezes quiser, cara. Eu vou sortear ao vivo na Twitch, lá quando tiver em live todo dia, praticamente, um dos ganhadores do vídeo. E vai sair também no canal aí, cara, fica de olho que vai sair no canal o vídeo mostrando os ganhadores, beleza? Eu não marco no comentário quem ganhou, você tem que ver o vídeo e ver se você ganhou pra mandar entrar em contato comigo lá. Então fica esperto e bora pro vídeo. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou. Pra você tá recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, boleto, cartão de crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net, o melhor site de Open Case do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa profitando em dobro. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje mais um dia aqui no CSGO.net. Estou com 400 dólares domingão. Acabou de ser as novas caixas. Semana de 25% de desconto aí. E, mano, estou com o Tremer. Dá um oi aí, Tremer. E aí, pessoal. Tudo bom? Pessoal, o Tremer já apareceu aqui no canal, acho que 2019, 2020. Nem lembro. Muito tempo atrás, né, Tremer? Aham. O Tremer não joga CS. O Tremer é jogadorzinho de LOL aí, velho. E é o seguinte. Ele não entende nada de CS, mano. E, guys, eu fiz um desafio com o Tremer aqui. Eu tenho 400 dólares. Vou dar na mão dele esse daqui para dar cal. Estou com medo até. 400 dólares, mano. Quanto que você está dando 400 dólares aí, pessoal? 400 dólares em reais dá exatamente 2.200 reais, cara. E, mano, claro, tem o bônus aí de 40% utilizando o código AMIGO aí. Então dá um pouco menos aí para depositar, né? Porque o bônus ajuda muito. Mas, mano, Tremer, você tem 400 dólares. Se você me fizer ter profit, se tiver 401 ali no final, você ganha 50 reais via Pix. Se você tiver prejuízo, você ganha 20. Bora lá. Então, Tremer, você tem tudo isso daqui para abrir. Só não pode abrir isso daqui, ó. Beleza? E o resto pode dar cal. Escolhe aí. Vai escolhendo aí. Ah, do Alanzoca ali, ó. Alanzoca? É, o cara de óculos ali, ó. O Zorca louca. O Zorla coca. É um streamer, pô. Não é Alanzoca, não. Bora lá. Aqui, ó, Tremer, pode ver, ó. Esse daqui não foi muito bom, ó. 7 dólares. A gente gastou 15, perdeu a metade. Aqui ele mostra... Aqui ele mostra o valor que a skin vai vir e quantos por cento você tem chance de ganhar, entendeu? A gente pode abrir essa caixa, pode, ó. Pode ter 5% de chance de vir essa daqui. Como tem, tipo, 0,5% de chance de vir essa daqui, tá ligado? Quanto mais caro, menos chance. Qual que você quer agora? Ah, aquela ali que parece você ali, ó. Biel ou Switch ali, ó. Tá, bora lá. 1, 2, 3, 4. Você pode abrir de uma até... Duas, duas. Pode abrir duas. Pode abrir duas. Beleza, bora lá. Agora vai compensar. Então, eu acho... Não sei. 13, 16... É, quase pagou, mano. Ficou perto. Não foi ruim, não. Que aqui quando você deposita, Tremor, você ganha 40%. Vou te dar um exemplo assim, ó. Eu vou depositar 100 dólares, certo? Usando o meu código, você ganha 40 dólares de bônus. Você ganha 40% a mais, cara. Então, ó. A gente começou com 400, certo? Aham. Ó, 400... Vamos ver aqui. 250 vezes 40%, tá? 100... Não. Então, 280 vezes 40%. 112. Mais ou menos, cara. Vamos dizer que a gente tivesse depositado ali 295 dólares, a gente tem 400, ou seja, a gente tem 100 dólares de bônus. Tudo que a gente pegasse mais de 300 é profit, entendeu? Ah, legal. Vai embora. O que você quer agora? O do Cheve lá, ó. Do Cheve. A caixinha do Cheve é massa. Quantas? Uma ou quatro? Quatro. 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 Bora lá. Quarenta e dois dólares. Já dá pra comprar um ninja. Vai dar 60 agora. 60, Tremor? Vai dar 60. 60. Cara, deu bom essa caixinha, cara. Ó, 39. Caralho, velho. Cara, é evidente, mano. Que isso, cara? Eu falei. Isso porque o cara não conhece o site, pessoal. Bora lá, Tremor. Por enquanto tá ganhando, então. O que você quer agora? Ah, deixa eu ver. Ah, dos caras lá que dançam no caixão lá, ó. Ah, Coffin Dance. Uma ou quatro? Quantas? Três, três, três. Três, bora lá. Essa não vai dar tão bom, não. Essa só vai dar 14 e pouco. Você não senta, então, nessa? Cara, deu muito bom, Tremor. Deu muito bom, Tremor. Você pegou um item Covert. Covert, olha aqui. Você gastou 13 e ganhou 34, cara. Deu muito bom. Vai lá, vai lá do caixão de novo. Eu gostei do caixão, ó. Quantas, quantas? Pode abrir quatro. Agora vai dar bom. Cara, tem muita coisa ruim nela também. Só que deu bom, tá ligado? Tem muita coisa ruim, mas deu bom. Vamos ver. Vai dar bom de novo. Meca Indústrias. Não sei se deu bom. Deu, deu. Não, deu 1 e 9, só que contando a outra, você tá no Profit. Você tem ainda 300 dólares quase. Qual que você quer? Ó, lembra, tem umas caixas mais caras aqui. Tem caixa de faca e tal, só que é muito mais arriscada, entendeu? Essa caixa aqui, ó. Pode vir skin de até 1.400 dólares e tal. Ou pode vir uma skin de 100 dólares, se se ferrar, entendeu? Entendeu? Mas quanto que é cada caixa dessa aí? Ó, tem uma de 200, tem a de 70, tem 18, tem a... Essa daqui tá fora do ar. Entendeu? E tem umas outras caixas que o pessoal gosta muito, que é o quê? A win. Funciona como? É 3 dólares. Você tem 1% de chance de pegar uma skin de 230, ou 99% de chance de pegar uma skin de 10 centavos. Ô, louco. Quer abrir uma dessa pra ver? Ó, 1% de chance, tá ligado? Então, a chance é pouca. A animação é só uma animação, entendeu? Ela não é a porcentagem em si, não é a roleta. E também tem o upgrade, Tramer. Perdeu, ó. Gastou 3 dólares, ganhou 15 centavos. O upgrade é o quê? Você escolhe uma skin aqui, certo? Certo. Você pode, por exemplo, pegar essa skin aqui e escolher outra. É, um exemplo, uma de 6 dólares e uma de 7. Aí você tem 60% de chance de ganhar. Ou você pode pegar, por exemplo, essa de 6 dólares e tentar transformar numa de 90. Você tem 5%, entendeu? Ou você pode pegar... Oi? Vou usar o saldo disso que eu ia falar agora. Vou usar o saldo, vou te dar um exemplo. Você pegar essa daqui de 540 dólares, sei lá, e colocar, tipo, tudo. Dá 33% que é o máximo, entendeu? Uhum. O quê que você quer fazer? Vai abrir caixa. Vou abrir caixa, tá dando bom ainda. Qual que você quer agora? É. A do... Do cara ali do lado do Chega ali, ó. Parece o Salsicha. O BRD aqui. Não, o outro. O outro, o Sérgio? É, parece o Salsicha esse aí. É, é um youtuber. As 4, 3, 2, 1. 4. 4, bora lá. Ah, essa vai dar... Essa vai dar 25 reais. Só um minutinho que a gente tá gravando, pô. Ah. É, Alp Fobos, Alp Pau, 7 dólares. Cara, você perdeu metade. Não deu muito bom. Mas eu acho que você tá no Profit aí. Vamos ver, a gente tem 256 aqui, né? E no Inventar a gente tem 130. Você tá no Profit. Tá no Profit 10 dólares, por exemplo. Tá, mas vamos continuar, que eu quero aumentar mais isso aí. É... Deixa eu ver... Ah, o... Do coraçãozinho ali, ó. Iron Vision. Iron Vision. Essa caixa é legal. Quantos? Uma, duas, três ou quatro? Quatro. Quatro, tá. Quatro, bora lá. Quatro, tá dando mais bom. Tem as raspadinhas também. Se você tiver sorte, eu vou te mostrar como que é. Raspadinha é legal. Eu gosto, né? Essa aí vai dar bom. Deu muito bom. Deu... Ah, não, passou. Mas deu bom também. 13 dólares. Ai, não deu. Mano, se eu tivesse passado, ia vir essa daqui de 10. Pode abrir mais quatro, pode abrir mais quatro testes aí. Se eu tivesse passado, ia dar muito bom, cara. Eu quero pegar uma faquinha. É, deu ruim essa, 5,80. Ó, deixa eu te mostrar aqui o que eu te falei dos... Ah, raspadinha. Raspadinha, deixa eu achar. Ué, cadê essa raspadinha? Meu Deus, tiradas as raspadinhas do site, eu nem sabia. Não tem mais raspadinha. Tiraram. Triste. Certo, eu volto depois. Tem essas de baixo aqui agora, que você não abriu. Tem de cima. Abri qual agora? É... Vamos abrir, deixa eu ver. Aquela do Saulo ali, ó. Essa caixa é boa. Quer quantas? Três, três. Essa é muito cara. Essa caixa é o seguinte, ou vem 10 dólares ou vem 100 dólares, tá ligado? Ela é tipo um all-in também. Ela vem muito boa, vem muito ruim. Cara, deu ruim. Se tivesse passado, a gente tava rico. Deu ruim. 25 gastou 50. Nossa. Não, essa aí eu não gostei mais não. Não sei. É... Tem a do cachorro, que é tipo o Saulo e o cachorro são os dois maiores, tá ligado? É meio que treta. Põe a do cachorro, do cachorro. Quantas? É, três também. Três, bora lá. Quanto de faca que tem aí, velho? Ah, agora vai, porque eu tenho cachorro, meus cachorros vão me dar sorte agora. Cara, 13, 15, 3, 32. É, deu prejuízo. Tá dando um azar nessas caixas. Bora lá. Tremor, você tem 135 dólares e você tem no inventário 213. Você tá no prejuízo. 50 dólares. Você tem que recuperar. Eu vou morrer aqui. É... Eu vou resolver agora. Vou ressuscitar o defunto. Vai mudar do cachorro. 4. 4 na do cachorro, é. Bora lá. Uma faquinha aí, mano. O problema é que a caixa é barata. Muito pouco porcentagem de impacto, tá ligado? Mas é uma caixa. É, essa caixa aqui não tá muito boa, velho. Deu ruim. 4,50. Nossa. Deu ruim. Ó, tem outras caixas aqui pra baixo. Tem covert, classified, covert. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.